Olá pessoal, tudo bem? Este vídeo tem a intenção de mostrar para vocês uma neve que repentinamente caiu no início de dezembro e as imagens em sua maioria não são minhas mas são especialmente da tasca pertinho do céu de São Bento Cando, em Arco dos Valdevez outras imagens são de grupos e também páginas de alguns municípios do Alto Minho, como Arco dos Valdevez e ainda no norte de Portugal, como Montalegre algumas regiões da beira, como Celurico da Beira a Guarda, muito famosa por ser uma das cidades mais frias de Portugal também Covilhã e também aqui da minha terra ou do lugar que eu moro, na verdade, né? que é Espinhal então espero que gostem, não esqueçam de curtir se não é inscrito, inscreva-se muito obrigado, até mais Música 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 A limpeza da destrada está a ser feita com recurso a limpa-neves no entanto é constada prudência a quem circular por esta região cuja previsão aponta para que a neve continue a cair durante pelo menos até sábado Música 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 Música